Olá, tudo bem? Eu sou Romulo de Paulo Andrade, sou pesquisador da Casa Geraldo Cruz, professor do Programa de Pós-Graduação História da Ciência, daqui da mesma instituição, e vim conversar com vocês um pouco sobre um tema que foi delegado e que eu acho muito importante. Acho que tem vital consequência, inclusive, para discutir os rumos da saúde no Brasil, historicamente, que é o tema da saúde e desenvolvimento. E aí, começando, eu falei, como eu começo? De onde eu começo? Eu prefiro começar justamente a partir de uma data bem específica, que é 2 de setembro de 1945. Essa é a data oficial do final da Segunda Guerra Mundial. E por que a Segunda Guerra Mundial? Porque foi, sem sobra de dúvida, até o momento, o maior trauma da história da humanidade. Um conflito que mostrou, né, de maneira inequívoca, que a tecnologia, que até aquele momento era visto como elemento salvador, né? A única possibilidade da tecnologia e da ciência era salvar, mostra que a tecnologia, ela pode destruir, ela pode matar, em especial pelo uso das bombas atômicas, né? Mais de 100 mil pessoas mortas, civis, né? Ou seja, o que, na Primeira Guerra Mundial, que teve antes, que começou bem de leve, que eles começaram a bombardear cidades, né? Na Segunda Guerra Mundial isso se radicaliza. Os civis passam a fazer parte do alvo de guerra. Isso é uma quebra, um paradigma nos conflitos muito importante que vai impactar profundamente todos os outros conflitos que ocorrem posteriormente, né? E por que a Segunda Guerra Mundial, o final dela é o mar? Porque chegou-se a um certo consenso, em especial um consenso internacionalista. Ou seja, o mundo, pessoas do mundo inteiro se reuniram, nesse momento, em especial os líderes ocidentais e vencedores da guerra, mas discutiram muito fortemente a ideia de como evitar que o nazismo ressurgisse, né? Porque o nazismo, sem sombra de dúvida, ele conseguiu um inédito, né? Unir capitalistas e comunistas, né? Numa batalha. E com isso conseguiu, sem sombra de dúvida, unir humanidade. Com políticas, né? Políticas funcionistas nazistas. Ela teve consequências profundas no arranjo já do político europeu, né? Pela quantidade de pessoas órfãs, de crianças órfãs, pessoas famintas, né? De pessoas doentes, né? Pela questão, pelo uso, né? Que eles faziam da ciência que existia desde o século XIX, que era a eugenia, né? Recomendo muito a vocês, se a gente aprofundar nesse assunto, um livro chamado A Hora da Eugenia, da Nancy Stepa. Está disponível online no Cielo Buch. Né? Que justamente a ideia de aperfeiçoamento da raça, que isso foi interpretado de várias formas por vários cientistas sociais. Aqui no Brasil, nos anos 30, por exemplo, eles enxergavam esse aperfeiçoamento da raça como sendo possível a partir de medidas de saúde, né? Para você aperfeiçoar o meio. No caso dos nazistas, não. A ideia era justamente como? Era a partir da questão racial, a partir de você esterilizar forçadamente as pessoas, de você matar como foi a solução final, né? Tanto que tem alguns historiadores. Eu recomendo um livro chamado Mark Davies, Holocaustos Coloniais, mostrando que uma das coisas que mais impactou é que a Alemanha, ela fez com a Europa o que a Europa fez com os países africanos. Então, isso daí deixou um trauma gigantesco. E eis que esse espírito internacionalista com a ideia de não podemos, não podemos deixar o nazismo ressurgir, que dá origem a determinadas ideias, a determinadas agências internacionais voltadas para determinados cuidados, né? Você tem aí a criação do Fundo Humanitário Internacional, a ideia de financiar essas nações, Banco Interamericano de Desenvolvimento, você passa a ter, a Organização Mundial da Saúde, que, por que que eu me refiro a espírito internacionalista? É internacionalista justamente porque, mesmo em meio à Guerra Fria, a União Soviética fez parte em vários momentos da OMS. Inclusive, uma coisa que vou falar daqui a pouco, que são as campanhas de erradicação de doenças, né? Tem a Associação, né? A Organização de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, que é a FAO, voltada especificamente para desenvolvimento agrícola, voltada especificamente para a política de alimentação. E tem a United Children's Fund, a Unicef, que aqui no Brasil foi chamada de Fundo Internacional de Socorro à Infância, com muitas ações, muitas ações voltadas para, né? Era uma espécie de grande fundo internacional, todos os países contribuíam de você ter medidas pontuais para salvar, determinar, salvar as crianças, salvar órfãos, né? Isso ficou bastante famoso aqui no Brasil, em especial nos anos 80, né? Se alguém aqui tem a minha idade, tem a do Didi, como embaixador da Unicef, deixando o Cristo, né? Isso aí ainda existe, só que em uma escala um pouco diferente. Mas aqui, como isso se deu ali nos anos 40 e 50? Por exemplo, na distribuição de leite em pó, né? A distribuição de leite em pó para regiões afastadas, né? Justamente porque a tecnologia de armazenar o leite tinha melhorado, então eles fizeram isso. E, em meio ao conflito da Guerra Fria, existia uma nova missão, existia uma palavra-chave, que seria o suficiente para salvar o mundo desse risco do nazismo voltar, que era o desenvolvimento, né? O que seria o desenvolvimento? Era uma forma de entender que, e alguns historiadores classificam, né? Eu acho importante colocar aqui um chamado Arthur Escobar, The Making of the Third World, né? A invenção do terceiro mundo, né? Que ele coloca que a ideia do desenvolvimento basicamente classificou as nações, entre algumas nações desenvolvidas e algumas subdesenvolvidas. Com isso, você criava uma ideia que era fácil o tal subdesenvolvido virar desenvolvido, era só seguir uma certa fórmula de bolo, né? Em que se baseava isso na prática, né? Como isso acontecia na prática? Isso daí acontecia na prática a partir de, por exemplo, aqui no Brasil, a partir de intervenções estatais, né? Um exemplo foi a construção do cruzeiro rodoviário do Juscelino Kubitschek, ou a própria construção de Brasília, tudo em nome dessa ideia do desenvolvimento e desenvolvimentismo, né? Ou seja, a ideia de, do homem, tinha muito essa ideia, muito claro, do homem se assenhorar da natureza, do homem dominar a natureza. Os discursos eram sempre disinfalistas nesse sentido, né? Um exemplo quando o Juscelino Kubitschek derruba um jatobá, que estava impedindo a construção da estrada, né? A Belém-Brasília, dois mil quilômetros e meio, floresta amazônica, no meio tinha tribo, os quilômetros e tal, passou tudo por cima. O Juscelino, ele escreve nas memórias dele, né? Por que construir Brasília? Ele escreve que ele se emocionou. Então, assim, a ideia do triunfalismo, do homem sobrenaturalismo é presente nessas políticas, tá? E como isso se manifesta na saúde? A partir de dois pontos de vista. A partir da ideia que a saúde desenvolvimentista, ela tem, tem uma crença, né? Que ela tinha todos os meios possíveis para erradicar essas doenças. Alguns chamam de otimismo sanitário e por aí vai, né? E bastava você fazer determinadas campanhas e com a tecnologia disponível, essa campanha poderia ser feita, esse método de erradicação da doença poderia ser feito em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Um exemplo, o uso do DDT, né? Se alguém lembra o que é DDT, né? Era um composto químico que foi testado aqui em 43, aqui no Pará, em breves, que era usado para eliminar mosquitos, né? Um composto químico muito forte e que sim eliminava mosquitos. Em algumas campanhas de erradicação ele foi bastante utilizado, né? E um exemplo disso foi a campanha de erradicação da malária, né? Que teve maior uso extensivo do DDT possível e imaginava. Era uma mistura química que foi, né? Bastante utilizada, era inclusive comercializado nos lares, né? Tem trabalhos que mostram como o DDT ele era vendido em casas, né? Nos lares domésticos. Tem anúncios de DDT nos jornais brasileiros dos anos 50. É fantástico, tá? Recomendo. Tem um artigo da Elisabeth Kobayashi, da revista Manguinhos, que fala sobre isso, tá? Que é fantástico. E mostra justamente isso. O DDT ele era muito utilizado, né? E a ideia, qual que era? Erradicação da malária. Ou seja, em algum momento de tanto você jogar DDT e matar mosquitos, eles vão sumir e a doença vai desaparecer. Isso é o que chamavam, né? De campanha vertical. Ou seja, você tinha que ter um ponto, um objetivo. Você matando o mosquito, você mata o plasmódio, né? Que tá dentro do mosquito e você acaba com a doença. Pra alguns casos, funciona um pouco, né? Durante um tempo. O Aedes aegypti teve a campanha de erradicação do Aedes aegypti, né? Continental. Um livro que tá disponível no Cielo Books também, do Rodrigo César Magalhães. E que nos anos 60 o Brasil foi credenciado, né? As Américas, né? Como livres do Aedes aegypti. Mas, de novo, assim como o Anófilis, que é o responsável pela malária, eles voltam. Ou seja, matar apenas o mosquito não dá conta. Que era a crítica dirigida pelos sanitaristas desenvolvimentistas que acreditavam que essas campanhas tinham que ser horizontais. Ou seja, não adiantava você atacar apenas um aspecto pontual, a bala mágica, né? Algum ponto ali da doença, se você não olhasse ao redor, né? Se você não olhasse as condições de vida dessas populações. Esse era o pensamento de muitos desses médicos, né? Em especial um chamado Mário Magalhães da Silveira. Casado com a doutora Anís da Silveira, né? Muito importante pra história da saúde mental no Brasil, na campanha de manicomial, né? E um capítulo muito bom sobre Mário Magalhães tá nesse livro aqui, ó. É, que os intérpretes do Brasil tem um capítulo dedicado ao Mário Magalhães, que é excelente, tá? Vale muito a pena ler. E mostra justamente essa preocupação. Ou seja, o que é saúde? E aí você começa a discutir. A saúde é uma questão pontual? Ou a saúde é uma questão global? Que envolve o bem-estar físico, emocional? Que envolve o contexto no qual a pessoa tá morando, tá habitando? Esse era um dos grandes debates que existiam nos anos 50. Até porque nos anos 50, 60, 70, é o período que uma questão, uma agenda surge de forma muito evidente, muito forte e que sem sombra de dúvida vira uma bandeira, né? Vira uma bandeira e vira uma questão, que é a fome. Por quê? Eu quero dizer que não existia fome. Pelo contrário, sempre existiu, existiu bastante. Mas após a Segunda Guerra Mundial, em especial com o avanço da tecnologia, das medições sobre calorias, os debates envolvendo quanto de calorias, quais nutrientes são necessários para uma pessoa poder viver de forma plena, esses debates começam a ficar mais técnicos, começam a ter os números, começam a ter os dados e, de repente, eles começam a notar o quê? Que grande parte da população mundial vive subnutrida, não se alimenta bem e com isso daí a fome acaba virando uma bandeira que esses países levam. O Brasil, inclusive, foi um destaque nesse sentido com o lançamento do livro Geografia da Fome, do José de Castro, né? Que em 2021 faz 75 anos. Nesse livro, esse aqui, essa edição especial tem uma luxuosíssima apresentação do Milton Santos, né? Sim, muitos conhecem, né? Que o José de Castro, ele mostra que a fome não é uma questão apenas biológica, a fome é uma questão social. A fome é fruto da desigualdade social, a fome é fruto do latifúndio, né? E essa bandeira, o José de Castro, ele vira deputado durante dois mandatos, vira um dos primeiros diretores da FAO, né? Vira diretor do centro pelo desenvolvimento e por levantar essas bandeiras, né? Ser ligado às ligas camponesas que surgem no final dos anos 50, né? Liderados pelo Igor Julião e por essas questões, né? Quando tem um golpe militar em 64, ele é dos primeiros a perder seus direitos políticos, né? Ser caçado e falece, né? Em Paris, ele... Suíça, né? Enfim, ele morre em 73, né? Logo depois do Salvador Allende, inclusive, né? Mas com essa questão da fome surgindo como uma bandeira, como uma questão, é mostrado de forma muito evidente os limites do que se chamam de desenvolvimento, né? Porque nos anos 50 você viveu o auge dessa euforia, ou seja, bastava uma intervenção que tudo funcionava. Algumas realmente funcionaram, como a campanha de erradicação da bolba. Vocês nem sabem o que é a bolba, provavelmente. Nem framboesia, né? Como chamavam. Foi... A campanha de erradicação deu certo, o uso de penicilina, né? E sem problema, sumiu. Outra, a campanha de erradicação da varíola, né? Que no Brasil foi erradicada durante a ditadura militar, né? Que garantiu, segundo as palavras do grande pesquisador Gilberto Rochman, uma cultura de imunização, né? Ou seja, o Brasil tem uma história, uma cultura de imunização, né? Feita a partir... O Brasil tem histórias de campanhas de vacinação muito exitosas, que vão reverberar nos anos 80, né? Um exemplo vitorioso é a criação do Zé Gotinho, por exemplo. Personagem polêmico, né? Que andou recentemente aparecendo. E, claro, com isso daí, você tem uma outra discussão, que é o impacto ambiental do desenvolvimento, né? Porque, assim como ele funciona na ideia de construção de estradas, também, por exemplo, na ditadura foi o período das hidrelétricas, de outras estradas, como a Transamazônica, né? E aí, com isso, começa a se discutir os impactos ambientais. Um exemplo é justamente um livro de uma jornalista, né? Estadunidense, chamada Rachel Carson, lançado em 1962, chamado Climavera Silenciosa, que foi observado que o uso do DDT, né? O componente químico, ele matava os mosquitos, mas também matava os pássaros, matava a fauna, flores, a consequências terríveis. E, a partir de 1962, que o lançamento desse livro denúncia, começa a ter várias, né? Muito devagar, né? Você começa a ter a eliminação do DDT no uso, né? No uso corrente, nas lavouras, né? E por aí vai. Então, você começa a ter críticas ambientais a esse conceito. E você começa a ter crítica dos pensadores sociais, né? Acho que um exemplo que eu tenho que contar para vocês é do Salso Furtado. Nesse livro, O Mito do Desenvolvimento Econômico, ele, também parceiro do José de Castro, algumas histórias. O criador, né? Um dos idealizadores da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, o Salso Furtado, ele coloca, né? Se todos os países tiverem as mesmas condições econômicas, os recursos naturais não aguentam. Não aguentam. Então, com isso que a ideia de desenvolvimento é um mito, né? E que, sem sombra de dúvida, é possível a gente começar a perceber que esse discurso, ele vai se alterando, né? Com a ideia de desenvolvimento sustentável, em especial a partir da Conferência de Oslo, né? 72. Agora, de qualquer forma, a ideia do desenvolvimento, ela continua, ela permanece muito forte. Quando você vê, por exemplo, alguns projetos de alguns resultados, de alguns políticos, né? E quando você vê, por exemplo, a construção da alzinha hidrelétrica de Belo Monte. O discurso é o mesmo, né? O homem se assinhorar da natureza. A energia é limpa, mas a energia limpa a custa de quê? A custa de quais impactos, né? Então, assim, com isso, só pra vocês entenderem que a ideia de desenvolvimento, ela surge nos anos 50 e ela permanece muito forte no imaginário, no nosso debaço político e que eu vejo ainda ela, por mais criticada, né? Ela ainda bastante forte, né? Muito evidente. E na saúde, cada vez mais a ideia de uma saúde voltada pra questão pontual, focal, ela foi entrando por aí, né? Ela foi deixando de ser uma discussão mais horizontal sobre mudanças das condições e começou a ser algo mais voltado com ponto de vista focal, né? Um dos últimos respiros dessa, dessa, desse perspectiva mais global, a gente pode ver na Conferência de Alma-Ata, né? Sobre a atenção primária de saúde. Alguns autores enxergam ali como o último ponto do que se entendia como essa perspectiva mais total da saúde, né? Mas isso é um debate que ainda vai adiante, especialmente quando vocês forem discutir o SUS e por aí vai, tá bom? Muito obrigado.